Música Timor-Leste precisa ratificar acordo a Dostolores em Ruricai Membro Permanente ASEAN. Iatina Ringroa, Rua Nulo Ressingroa, Liusi Conferência Alto Nível, Badal Hat Nulo, Nohat Nulo Ressing Ida e Hacambosa, nação Membro ASEAN-Sira concorda no declara simo adesão Timor-Leste, saem Membro ASEAN-Badala Sanul Ressing Ida, maibê o Estatuto Hanesan Observador. O Estatuto Observador, Timor-Leste, se dá o que é direito baveto, que ela é direito a tufote decisão gruma e a reunião entre a nação Membro ASEAN. Também, ter ministro de Negócio Estrangeiro no Cooperação, Adaljiza de Rousio Magno, Timor-Leste precisa adotar acordo de lupacidade onde saem Membro Permanente ASEAN e o futuro. Ia é um processo para que a gente tem que halotear. A legislação para que a gente tem que adotar, a asesão para que a convenção para que a gente tem que adotar. A asesãnia, a asesãnaria, a asesãnaria, a Tinali e Manul Ressing. São leis ou acordos para que são halotear. Agora, antes de sair Membro ASEAN, então tem que aprovar acordo de lupacidade. O acordo de lupacidade ASEAN, mas a asesãnia tem que decidir com Membro. Então, quando aprova o acordo, aderei o acordo de lupacidade. Adopta acordo de lupacidade, mas ainda não é acordo nacional, legislação nacional, então facilmente ainda não é processo também ainda não é de ser um membro e é processo acordos que você não sabe e você não gratifica e você não adere acordo e exemplos para, por exemplo visto, visto tem que ir a acordo com países sanul e neodquera para visto frio para países segundo, por exemplo a declaração de direitos humanos não é a ASEAN não é assim a declaração de frio nuclear não é a ASEAN o mecanismo de disputa não é a ASEAN não é a ASEAN listas de estilos e de restos como ele explica a ideia e o decoro de estilos não é tão o governante afirma mas que o Timor-Leste o estatuto o Unidor Observador e a ASEAN mas que o Tempo-Badak Timor-Leste se participa evento balum com a Nação Membro ASEAN ASEAN Organização ASEAN Hari e a Lorongualu Fulano Agosto Tinerim Ida Atusia Nenul Resinghito e a Bangkok Tailandia Ruxinação Lima Hanesan Indonesia Malaysia Singapura Tailandia e a Filipina Nenul Resinghito Nenul Resinghito e a Filipina Tailandia Nenul Resinghito Agustin da Costa Nenul Resinghito Nenul Resinghito Nenul Resinghito